Olá amigos, estou aqui embaixo de um pé de pitanga, tá? Está sem o fruto, esse ano já deu bastante, agora está sem, tá? Mas você sabia que a folha é ótimo chá para ajudar a cortar a diarreia e também ajuda no controle da diabetes? Isso mesmo, tá? A folha da pitanga, você pega um punhado de folha de pitanga num litro de água fervente e vai fazer o chá e tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia Não guarda o chá de um dia para o outro e não usa vasilha de alumínio Por quê? O alumínio oxida seu chá e o chá só tem validade depois de pronto de 12 horas, tá? Então ele ajuda a controlar a diabetes e ajuda também a cortar a diarreia Mesmo que você que seja diabético e já está tomando remédio Você pode usar como complemento no seu tratamento, tá?